Deixa eu trazer uma palavra aqui bem simples para você, mas que pode, com certeza, pode não. Produz efeito, porque não é a minha palavra. A minha palavra não produz nada, mas a de Deus é incrível. Ela tem um efeito extraordinário na nossa vida. Eu vou ler um versículo da Bíblia, mas eu não vou pregar nesse versículo. É que ele exemplifica coisas que eu vou falar aqui. Eu não vou falar sobre a vida dele, mas eu vou deixar esse texto de Esther, capítulo 10, versículo 3. Livro de Esther. Esdras, Nemias, Esther, Jó, Salmos, está por aí, tá? Só para ajudar você. Está certo? Você vai a Salmos e volta. Vai ficar mais fácil para quem não tem intimidade com os 66. Esther, capítulo 10, versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Açoeiro, grande para com os judeus, agradável com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. É que ele representa alguma coisa que eu vou dizer aqui. Eu vou trazer uma palavra para você sobre uma pergunta e que eu vou ajudar a te responder. Que tipo de pessoa é você? A minha palavra é uma pergunta. Que tipo de pessoa é você? A verdade, o que nós somos, é um conjunto de dados que vão forjar o nosso caráter, personalidade e temperamento. E aí você vai ter o seu jeito de ser com essas coisas. Os elementos que forjam isso são questões genéticas, questões psicológicas, questões sociais, espirituais, pessoais. Suas escolhas, decisões e atitudes. E aí vai estar quem é Silas Malafaia, quem é João, quem é Manuel e quem são as pessoas. Eu vou mostrar características negativas e características positivas. Agora, preste atenção. Todos nós, todos nós, em algum momento da nossa vida, temos essas características. A questão não é você ter em algum momento, é o que te marca. Porque tudo que eu vou falar aqui, seja negativo ou positivo, eu tenho quase que certeza que quase tudo que eu vou falar, seja do positivo ou do negativo, em algum momento você foi, você é ou foi. Mas a questão, eu estou repetindo, não é o que isso aconteceu ou que você já foi. A questão é o que marca, as características que marcam você, é isso aqui. Não é o que você foi um dia ou foi um tempo, mas é o que marca você. Então eu vou começar com características negativas que podem determinar quem você é. Primeiro, pessoas ressentidas. Ressentir é sentir de novo, é sentir profundo, é sentir negativamente. As pessoas ressentidas, elas têm a história negativa da sua vida bem presente. É bem presente as coisas ruins da vida dela, no dia de hoje. As pessoas que são ressentidas, essas pessoas têm uma ferida aberta na alma e são os verdadeiros não-me-toques. Coisas subjetivas e de pouca importância fazem com que essas pessoas fiquem angustiadas, depressivas. Por quê? Porque tem uma ferida na alma. Pessoas ressentidas têm muita dificuldade de perdoar. Então você tome muito cuidado para você não ser marcado como uma pessoa ressentida, pessoa que se magoa muito por questões da história da sua vida. Número dois, uma outra característica que eu estou aqui mostrando, certo? Negativas, pessoas zangadas. São pessoas recalcadas, insatisfeitas consigo mesmo. São pessoas que só ofendem, sabe? Só agridem. Você nunca viu uma palavra boa. Nada é bom, ninguém presta. Tudo é crítica. Você nunca tem o cara sorrindo, só cara feia. Então existem pessoas que a marca dela é essa. Porque, na verdade, o problema é com elas mesmas. E aí Freud explica. A pessoa faz um mecanismo de defesa do psiquismo humano chamado projeção. Ela projeta nos outros aquilo que ela é. Então ela ataca, porque, na verdade, ela é insatisfeita consigo mesmo. Ela é zangada por coisas da vida. Ou que ela cometeu, ou que ela deixou de fazer. Ou de recalques. Isso aqui é uma marca negativa. Quem não fica zangado? Eu fico várias vezes. Parece que o pessoal já sabe. Mas uma coisa é você ficar zangado. Outra coisa é você viver zangado. É muito diferente, meu irmão. Uma coisa é um dia você ficar ressentido. É magoado por alguma coisa. Outra coisa é você ter magoado. É isso que eu quero sinalizar para você. É isso aqui que eu quero que você entenda. Terceiro. Terceira característica negativa para marcar uma pessoa. Pessoas inseguras. Essas pessoas têm medo de tudo e de todos. Essas pessoas não confiam em si mesmas. As pessoas inseguras têm dificuldade de tomar decisões. São propensas a tomarem decisões erradas. E, lamentavelmente, as suas decisões são baseadas na opinião de outros. Porque ela tem uma insegurança nela. Para tomar decisão. Sabe, elas têm medo de errar. Ei, meu amigo, a vida é de erros e acertos. Tem medo de errar. Você vai errar. Eu vou errar. Enquanto você viver, vai errar. Até quando você não faz nada, erra. Até quando você não fala nada, erra. Porque tem hora que você tem que falar e você não fala. E tem hora que você tem que calar a boca e você fala. Essa é a vida, irmão. Essa é a vida. Tá? Quarto. Quarto. Eu estou nas características negativas. Eu não estou dizendo que ninguém é isso. Eu estou te dizendo para você tomar cuidado para isso não te dominar. Quatro. Pessoas linguarudas. Pessoas linguarudas, irmão. O linguarudo, ele tem essas marcas aqui. Falam demais. Falam na hora errada. E falam o que não devem falar. Isso aqui é marca, gente, de linguarudo. Fala demais. Fala o que não deve falar e fala na hora errada. Lucas 6, 45, diz que a boca fala o que o coração está cheio. A boca é o porta-voz do teu ser. Mente, vontade e sentimentos. É a nossa boca, meu irmão. É a nossa boca. A palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios, no capítulo 21, versículo 23, que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, livra a sua alma de muitos males. Provérbios 25, 11, diz que as palavras ditas a seu tempo, como maçã de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. E eu gostaria de informar que Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, palavras de Jesus, diz que nós vamos dar conta por todas as nossas palavras. Pela palavra vamos ser julgados. Pela palavra vamos ser condenados. E pelas palavras vamos ser justificados. Olha bem, muito cuidado o que você fala, de quem você fala e o que você anda falando. Eu estou vendo hoje uma geração... Eu estou vendo... Eu não estou falando de ímpio, não, irmão. Ímpio, eu esqueço, eu não estou nem aí. A minha preocupação, e preocupação no sentido exato da palavra, não em relação à minha pessoa. A preocupação que eu vejo hoje é a falta do temor a Deus dessa geração para falar mal, para caluniar, para xingar pastores e crentes pelas redes sociais. Sabe, é um negócio assim espantoso. Espantoso. Como se ele estivesse falando de um ímpio qualquer, ou de uma pessoa qualquer. Esse negócio é muito sério, meu irmão. Julgando os outros por causa de uma montagem de rede social. Fazendo julgamentos terríveis. Isso aqui é sério, meu irmão. Isso é muito sério. Isso não é uma coisa... Isso não é uma brincadeirinha, não. Isso é sério para caramba, meu irmão. A pessoa vem... Camarada tem uma história de vida limpa, comete um pequeno erro, e o cara vem, larga o aço, esculhamba, xinga. E é crente, é membro de igreja. Um pastor defende uma tese teológica que não é de acordo com a dele? É mercenário. É caído. Esses caras estão mexendo com o que não pode. Estão mexendo com coisa que... Quando eu olho para a Bíblia e vejo o Davi não querendo tocar em Saúl, Saúl, desviado. Desviado. Endemoniado. Mal caráter. Perseguindo implacavelmente Davi. E quando o cara está na mão de Davi, e a turma está toda... Teve até profecia. Só faltou língua estranha que não tinha na época. Mas quem estava em volta de Davi, lê 1 Samuel capítulo 24 e capítulo 26. Vai lá para você ver. Esse é o dia que o Senhor entregou o seu inimigo na tua mão. Só faltou o... Só faltou isso. Eis aí, meu servo. O dia que Deus coloca na tua mão esse desgraçado que está querendo te matar. Qual é a resposta de Davi? Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? A resposta de Davi é incrível. Ele tinha discernimento espiritual. Problema de ungido não é problema meu, é problema de quem ungiu. Problema de ungido? Problema de Deus. Cuidado, filho, com a sua língua, viu? Muito cuidado. Quinto. Não tem ninguém aqui. Isso aqui eu sei que não tem. Essa característica negativa. Pessoas invejosas. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa invejosa, ele tem pesar pelo sucesso alheio. Sabia? Ele deseja possuir o bem alheio. O invejoso, ele não quer alguma coisa parecida que você tem. Ele quer o que você tem. O invejoso não quer ser parecido com o que você é. Ele quer ser o que você é. O invejoso, ele não quer fazer uma coisa parecida com o que você faz. Ele quer fazer o que você faz. E a Bíblia mostra, no Salmo 73, que é um Salmo que fala que um homem quase se desviou por causa da inveja do ímpio. Lá na altura do versículo 21 e 22, ele diz assim, o meu coração se azedou. A inveja produz amargura. Era como um animal perante ti. Fiquei embrutecido, ignorante. atitudes irracionais. Provérbios 14 e 30 diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas a inveja é a podridão dos ossos, doenças psicossomáticas. A inveja traz doenças. Gente que tem inveja, essa miseração desgraçada, esse miserável. Como é que ele está tendo sucesso? como é que ele está conseguindo? Quebra a cara, miserento. Sexto. Isso aqui são características negativas para você ficar esperto. Pessoas estressadas. Sabe o que é o estresse? Trabalho demais, pressão demais, preocupação demais. Produz o estresse. Trabalho demais, pressão demais, preocupação demais. Sabe? Vive debaixo de pressão, debaixo de muita preocupação, trabalha exacerbadamente. Deus fez o mundo em seis dias e no século descansou. Você quer viver 30 anos e não será folgadinha nenhum. Não sai nem para ir, rapaz, num zoológico. Para ver o elefante, jacaré, leão. O cara não é capaz de fazer uma farofa na praia de grumari. Levar um isopor, groselha, maionese quase estragada, frango. Rapaz, de vez em quando, eu moro no último condomínio do recreio, quando vai subir para a grumari, e eu, grumari, eu me lembro, quando eu era a Kombi, com 15 pessoas dentro, coisa linda, gloriosa. Caixas de isopor. Aí, quando eu entro, passo pela barra da barra e vejo a turma atravessando a rua com as caixas de isopor, eu falo, ei, lembra-te de onde caíste, miserável. Lembra-te de onde tu veio, o abestado, para não ficar pensando que tu é alguma coisa. Rapaz, eu quando vejo aquela subida de grumari, eu me lembro, eu me lembro, Kombi amassada de gente, era uma festa. Rapaz, quem sabe faz festa com o que tem, e quem não sabe, pode estar sobrando, é infeliz, rapaz. É que é isso, meu irmão. E também, as pessoas estressadas, não é só por causa de muito trabalho, muita pressão e muita preocupação, perfeccionistas. Todo perfeccionista vive estressado. Tirei nove e meio, por que eu não tirei dez? Eu não aceito, eu não aceito. Pessoas perfeccionistas, tudo tem que ser 100%, tudo, desejar fazer o melhor é uma coisa, mas essa neura, aí sabe o que vai acontecer? sono perturbado, vida perturbada. Pessoas que vivem estressadas, sono perturbada, vida perturbada, não dormem direito, não vivem direito, não raciocinam direito. Estresse. ontem eu fui no médico, meu médico, que eu vou de vez em quando, aí o cara, ele gosta de mim, vê tudo que eu faço, aí tirou minha pressão, ele falou, tu é de outro planeta, caboclo. Eu falei, por que? Doze por oito. Durmo que é uma beleza. Tem gente que pensa, e agora? Ai, ai, gravei esse vídeo, ai, ai, estou dando uma pancada em gente grande, ai meu Deus, e a reação? Vocês estão enganados comigo. Estressado por essas coisas? Pergunta a minha mulher. A pastorada aqui fica rindo. De vez em quando, eu estou na sala e estou tomando pressão de um lado e de outro, e nego em telefone, e nessas questões que eu me envolvo, ali, na sala, antes de eu chegar para pregar, não me deixo em paz muitas vezes. Acabou a conversa, eu venho aqui, abro a Bíblia, prego numa boa. Ai, meus irmãos, olha, hoje eu estou com dificuldade de pregar, porque recebi um telefonema ali de uma autoridade. Dou esculhambação, dou pancada, rabo de arraio, tesoura voadora, pescotapa, e depois eu entro aqui. Vamos abrir a palavra de Deus, aleluia, vamos pregar. Tem gente que está enganada comigo. As pessoas confundem meu temperamento com estresse. Se eu fosse estressado, eu não dormia direito, não comia direito. Se eu fosse estressado, eu tinha problemas de pressão alta o tempo inteiro. Estou só dizendo para vocês. Em último lugar, para mudar o disco aqui, uma marca. Pessoas pecadoras. Não estou falando de pecado, porque pecado eu cometo, você também. É pessoas que vivem o pecado. E muitas vezes, pessoas que vêm para a igreja, pessoas que conhecem o Evangelho, pessoas que vêm cultuar a Deus, só que estão vivendo uma vida de hipocrisia e farisaismo, porque quando sai da igreja comete todo tipo de torpeza, igual as pessoas lá de fora. São características negativas. Sabe o que é o resultado das características negativas? Desse tipo que eu falei aqui, se essas coisas dominarem você, ou algumas delas te dominarem. Porque tudo que eu falei aqui, de vez em quando a gente passa. De vez em quando eu estou estressado. De vez em quando eu falo uma coisa que não era para falar. Então, eu estou falando demais. Estou falando demais. De vez em quando. Estou falando de mim. Pode ser que de você sejam outras. Ressentimento é uma coisa dificílima acontecer comigo. Mas comigo, de vez em quando, de vez em quando. Agitado por alguma coisa. De vez em quando. Mas uma coisa é ser de vez em quando. Outra coisa é marcar a tua história de vida. Sabe qual vai ser o resultado? Se essas coisas negativas forem a marca da sua vida, vai consumir suas energias. Seu potencial vai ser neutralizado. Pessoas vão se afastar de você. Seus sonhos vão por água abaixo. Em relação a uma vida de pecado, em destaque, você vai viver separado de Deus. Porque Isaías 59, 1, 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida nem seus ouvidos agravados. Mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. É o pecado que separa o homem de Deus. A santidade de Deus repele a vida de pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Isso aí. O resultado de viver uma vida de pecado é o inferno. Distanciamento eterno de Deus. Não está falando quem peca. É quem vive. Vamos mudar o disco? Vamos lá. Deixa eu falar algumas características positivas. Ah, aleluia. Glória a Deus. Mas se eu falar características positivas, você não aprende para você evitar as negativas. Para você se policiar. Porque todos nós passamos por muitas delas que eu falei, inclusive eu. E se eu bobear, eu fico agarrado nelas. Não é você não, sou eu. Vamos lá. Vamos então para as características positivas. E uma que eu gosto. Coragem. Pessoa corajosa. Eu, pessoa aqui, talvez até repita, não precisa nem eu falar. O que é coragem? Domínio do medo. Resistência ao medo. Mas não a ausência do medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso é dominado pelo medo. E o corajoso domina o medo. Mas também tem medo. É um coragem. O que Deus falou para Josué três vezes. Ser corajoso. Não disse para ele, ser espiritual. Nós confundimos muitas coisas, irmãos. Nós achamos que o mundo da vida de um crente é só o espiritual. Não tem mundo biológico, não tem mundo psicológico, não tem mundo sociológico. Vai ver Deus. Deus, não é profeta não. Deus. Ser forte e corajoso. Não falou nenhum elemento espiritual. Depois ele vai falar. Mas ele fala dos elementos humanos mais do que o espiritual. Josué, ser corajoso. Você vai ter medo, mas enfrenta, encare. Porque a coragem, você vai derrubar o medo. E o medo não vai te paralisar. Porque uma das coisas mais terríveis do medo é a paralisia do nosso potencial. Então, aqui é uma característica positiva. Você ser uma pessoa corajosa. Dois. Uma pessoa sincera, transparente, que fala o que sente, que fala a verdade. Provérbios 10, 9, diz que a pessoa que é sincera vai ter uma vida segura. Salmo 37, versículo 7, diz que a pessoa sincera, o seu futuro será de paz. E encaixa aqui, quando Jesus fala em Mateus 5, 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Pessoas dúbias não são sinceras. Qual é a música para a gente tocar? E encaixa nisso aqui, Tiago 1, 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui, não é aqui, não é aqui. Também encaixa. Agora, o que vai encaixar perfeitamente é Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Lá no original, limpo de coração, o transparente. Aquele que fala o que sente. Aquele que o que é por dentro é por fora. É o sincero. Não maqueie a verdade. Não finge para ganhar ou enganar alguém. Esse é o sincero. Por isso que eu estou dando uma cipoada no presidente, porque eu sou sincero. Você vai dizer que está errado. Não gostou? Está errado. Eu nunca vi voz profética se dobrar governantes e arreios. Nunca vi. Nunca vi. Vamos ler a Bíblia. O povo de Deus está precisando ler a Bíblia. Voz profética não se dobra governantes e arreios. Alerta. E pague o preço que tiver que pagar. Eu estou preparado para isso. E continuo apoiando o presidente. Mas tem que ser sincero. É isso aqui. Está certo. Isso aqui. Está errado. Não sou bajulador nem puxa-saco sem vergonha. Com interesses exclusos, como eu estou vendo alguns deputados evangélicos aí. Cambada de hipócrita. Cambada de falso. Só fazendo um joguinho para agradar, para ver se ganha algum cargo a mais. Eu sei o que é que eu estou falando. Terceiro, irmão, primo do que eu acabei de falar. Pessoa íntegra, honesta, correta. Você já ouviu dizer assim, esse cara tem caráter. O que é caráter? Um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas e atitudes. Isso é caráter. Isso é caráter. A pessoa é honesta. A pessoa é justa. A pessoa é íntegra. Isso é uma característica positiva. Quarto lugar. Prudente. Prudente é a pessoa que busca evitar toda fonte de erro ou dano. Isso é o prudente. E quando Deus aconselhou a Josué, no capítulo 1, versículo 8, não há parte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Para que, para que prudentemente te conduzas e todos os teus caminhos, você possa prosperar. Então, você quer ser prudente? Ame a lei de Deus. Prudente é a pessoa que busca evitar toda fonte de erro e dano. Tem erro? Estou fora. Tem dano? Estou fora. Tem gente que não está nem aí. Arruma confusão na igreja, não está nem preocupado se vai desviar o novo convertido, se vai escandalizar alguém. Não está nem aí. É o imprudente. Fala bobagem na mesa do almoço com criança pequena perto. Não tem prudência. Mete o pau na igreja e nos irmãos. Já criam filhos linguarudos. Metendo o pau em tudo da igreja. E fazendo com que filhos tenham suspeitas de irmãos por problemas pessoais e emocionais. Está igual aquela história que o pessoal conta que eu vou repetir, que todo mundo sabe. Mas vou repetir assim mesmo. O pastor foi visitar uma irmã. Visita pastoral. Não é? E aí, pastor não, desculpa. Perdão, perdão, perdão. Perdão, perdão, perdão. A esposa do pastor foi visitar uma irmã. E aí vai na casa da irmã e ela tem um garoto. Criança é fogo, não é? Criança, a falar a verdade, lascou-se. Aí, o garoto está na porta. E a esposa do pastor vê que o garoto está assim desconfiado. Sabe quando o moleque fica na porta olhando com o olho só? Aí, a irmã saiu para preparar um cafezinho. Aí o garoto botava o olho assim. Aí a irmã falou, vem cá, meu filho. O garoto corria. Aí, daqui a pouco, ele voltava de novo, botava o olho. Vem cá, meu filho. Você está com medo de mim por causa de quê? Mamãe diz que você é uma jararaca. Esse é o problema, irmão. Não é para o dente, fala besteira em casa, vem a criança, vem o filho, vem o adolescente. Já olhando assim, olha, para o irmão. Para o pastor. Vai ver o que é que acontece. Fala qualquer coisa, fala na frente de ímpio, fala na frente de família, não tem prudência nenhuma, para nada. Fala mal do marido. Todo mundo sabe da vida sexual dela com o marido. Meu Deus. Meu Deus. Eu sei o que é que eu estou falando. Eu fico até com vergonha. Eu fico com vergonha, irmão. Meu Deus do céu. E desculpa, senhoras. Eu sei que homem faz muita coisa errada. Eu não estou aqui para cobrir ninguém. Mas nessa área. Aí a irmã está olhando para o marido. E dois lados que eu vou falar. Porque eu já conheço as histórias dos dois lados, para não dizer que eu só estou falando do negativo. Aí as irmãs olham para o marido da outra, porque a outra gente diz, esse é um frouxo. Me procura uma vez por mês. Vocês estão rindo? Aí as irmãs dizem assim, não está com nada ele aí. Está com nada o cara. Quer dizer, o pobre coitado não está nem sabendo. Agora tem o outro lado, que é tão ruim quanto esse. É a irmã que se gaba. Isso é um espadachim. Isso me procura três vezes ao dia. Aí a irmã, a outra, que está com carência e problema emocional com o marido, desperta o olhar dessa para o marido dela, o trouxa. Estou precisando de um desse lá em casa. Fica quieta, minha irmã. Está de barriga cheia, vai dando glória a Deus. Está de barriga vazia, peça ajuda ao Senhor. Quinto. Vocês estão rindo? Eu sei o que é que eu estou falando. Eu sou pastor. E eu sei. E sei da minha mulher que lida com mulheres. E sei. E o cara, coitado, está lá e as mulheres tudo largando o aço. É pequeno. Não funciona direito. Ah, meu senhor. Deixa eu continuar a mensagem. Ah, Jesus. Ajuda. Ajuda teu povo, senhor. Ai, meu Deus. Ah, meu senhor. Não posso perder aqui a mensagem. Quinto lugar. Quinto lugar. Vou pular a parte. Já falei o que tinha que falar. Quinto lugar. Uma característica positiva. Fé. Nas duas dimensões. Você tem que acreditar em você. A mulher do fluxo de sangue não foi só curada porque acreditou em Jesus, não. Vai ler a história. Uma mulher com uma hemorragia constante gastando tudo o que possuía indo de maior pior ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Então, ela diz no seu coração se tão somente eu tocar nas suas vestes eu ficarei sarada. Aí, essa mulher começa uma jornada. Eu já preguei sobre isso. A jornada dela para tocar. Se fosse outra. Menino. Jesus está vindo aí. Dá para chamar ele para mim? Vê se ele vem até aqui. Vinha uma multidão. Uma opressão em cima de Jesus. Ela teve que entrar por detrás da multidão. Ela foi estratégica. Tomou cotovelada. Tomou empurrão. Mas vem ela. Eu tenho que tocar. Não tenho força para agarrar. Mas se eu tocar ela acredita que ela pode tocar. Porque se ela não acreditasse que pudesse tocar ela estava doente até hoje. Ou melhor já estava morta há muito tempo. Então, ela crê na sua possibilidade de chegar até o lugar do milagre. Porque muitas vezes o milagre está em um lugar que você tem que chegar. Ele não vem até você de mão beijada. É você que tem que chegar a um lugar que está determinado para chegar. A gente está enganado com isso. Pensa que todo milagre vai chegar para você e você na rede tomando caldo de cano ou suco de laranja. O milagre vai chegar. O milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Não chegou. E quando ela se apresenta e que ela toca e é curada o que Jesus faz? Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. A mulher tremendo disse, sou eu. Filha, a tua fé a tua fé te salvou. Ela creu na sua possibilidade e creu que Jesus tinha poder para curá-la. Creia que você é um ser humano que tem talentos que tem aptidões que tem energia que tem a graça de Deus você não é um qualquer você é a coroa da criação de Deus você pode chegar mais longe você pode conquistar você pode romper creia em você e creia que Deus pode fazer aquilo que a tua possibilidade não pode. Sexto penúltimo lugar uma característica importante tem muita coisa de negativo a positivo mas tem que resumir por causa de tempo. Sexto uma pessoa de visão ver é com os olhos visão é com a mente uma pessoa de visão é uma pessoa que está à frente das outras uma pessoa de visão vê o que ninguém vê você já ouviu isso de outros pregadores? Davi 1 Samuel capítulo 17 versículo 24 26 todo o exército estava vendo Golias Davi estava vendo a mesma coisa mas Davi viu o que ninguém viu quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo esse cara não tem pacto nem proteção com Deus eu tenho então uma pessoa de visão ela vê o que ninguém vê uma pessoa de visão ela vê o melhor quando tudo parece o pior Nemias Jerusalém destruída o povo passando fome ele disse é possível reconstruir uma pessoa de visão vê o que ninguém vê terceiro uma pessoa de visão vê o melhor quando tudo é pior é o segundo terceiro uma pessoa de visão vê o pior quando tudo é o melhor isso é uma pessoa de visão vê a realidade Daniel a turma toda comendo e bebendo as iguarias da Babilônia que era a coisa mais fantástica do mundo Daniel viu o pior quando tudo parecia o melhor e viu a realidade tudo que é comida e bebida oferecida a demônios e uma pessoa de visão vê oportunidades todos eles tanto Davi quanto Nemias quanto Daniel visão você está vendo o que? quando eu falo de visão eu falo dos teus sonhos teus objetivos o que você está vendo? você tem uma coisa na sua mente chamada imaginação a capacidade de criar imagens você aqui pode se ver cinco anos na frente você aqui acaba de entrar no curso de medicina e aqui você já se vê operando no hospital aqui na minha mente eu acabo de entrar no curso de direito e já posso me ver de toga eu entro num curso para uma escola militar ainda nem fui para a academia militar mas aqui eu me vejo general ou coronel sua capacidade de imaginação então veja o que você quer quais são os teus sonhos na vida material na vida emocional na vida espiritual veja através da sua mente veja além da sua visão e em sétimo lugar para ter um contraditório com a característica negativa da pessoa pecadora uma pessoa com vida santa característica positiva aquilo que está em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 e 16 sede santos como ele é santo como é santo aquele que vos chamou sede olha o emprego do verbo imperativo ser hoje ser amanhã e ser sempre não é sede de vez em quando sede santo como ele é santo em toda a vossa maneira de viver quais os resultados para a vida de alguém que tem características positivas primeiro é uma pessoa otimista segundo não desperdiça energia terceiro tem potencial para conquistar vitórias quarto atrai pessoas quinto agrada a Deus agrada a Deus meu irmão e por falar da fé em Deus e de uma vida santa essas duas características positivas qual é o resultado disso o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gênero para todo aquele que nele crer não pereça mas tem a vida eterna se você crer que Jesus é o salvador você tem a vida eterna se você crer que Jesus é o salvador você tem vida abundante aqui na terra e vida transformada se você tem uma vida afastada do pecado Hebreus 12,14 diz seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor você está se preparando para ser arrebatado para viver eternamente meu irmão escolha você quer ter alguns momentos de características positivas e ser marcado por características negativas ou você quer ser marcado por características positivas e ter alguns momentos das características negativas Deus não escolhe por você nem teu marido nem tua esposa nem teu pai nem o governo nem o pastor a decisão é sua a igreja de pé não sai não porque o culto não acabou espera já vamos terminar já vamos terminar aprenda não tem uma característica ruim crente que não espera o culto acabar mania sabe é mania você vem culto a Deus segura tua onda e espera o final prestar culto não é pela metade você vê aqui decidiu ninguém te obrigou então seja fiel a sua decisão fiel é uma outra característica positiva mas que não dá tempo aqui de falar e de tantas que eu podia falar aqui tanto negativa quanto positiva mas nessa noite eu quero fazer um convite para você passar a ter não estou dizendo que você não tem mas passar a viver a fé em Deus através de Cristo quando você entrega realmente sua vida a Cristo não estou falando de religião estou falando de minha igreja estou falando de uma entrega pessoal de você crer que ele pode te salvar perdoar teus pecados transformar tua vida para melhor eu quero orar por você se você crer que ele pode te ajudar a vencer aquilo que está te destruindo talvez alguém chegou aqui dominado por vícios malditos não sabe como largar e essa característica negativa está te destruindo e você não consegue para você ter uma vida santa vida santa não é com a auréola um cara inerrante essa mitologia vida santa é afastado do pecado vida santa é afastado da prática do pecado em obediência com a palavra de Deus eu queria orar por você você precisa crer entregar sua vida a Deus através de Cristo e você que está afastado você precisa voltar porque essa característica negativa de vida de pecado vai levar você para o inferno você sabe do que eu estou falando você entende muito bem essa linguagem nessa noite eu quero orar por pessoas que nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo algo real profundo pessoal e por pessoas que estão afastadas do evangelho frequenta igreja vem a culto da vitória mas você está afastado talvez há muito tempo você está afastado e há muito tempo você não entra numa igreja o Espírito Santo te trouxe aqui Deus tem um propósito com a sua vida eu queria orar por você ninguém vai te pegar pelo braço ninguém vai te puxar do banco porque é um ato pessoal para mudar a tua sorte a tua vida e se você quer eu quero orar e se você deseja eu quero convidar você a pedir licença onde você está descer da galeria sair do teu lugar vem aqui à frente eu quero orar por você não precisa ter medo nem vergonha nada disso eu quero orar por você venha Deus te abençoe aqui ó aqui embaixo isso eu quero orar por você Deus tem um propósito na sua vida Deus quer mudar a sua história você decide querido querida eu não estou perguntando se você é evangélico você que não é e não pertence a nenhuma igreja evangélica vem aqui na frente esse é o apelo mais estúpido que eu já ouvi porque não é a igreja evangélica que salva é a pessoa entregar a sua vida a Cristo o cara pode estar na igreja evangélica e ir para o inferno por uma vida errada se tem alguém aqui que não é da igreja evangélica que conversa fiada rapaz eu estou te convidando para a igreja evangélica eu estou convidando você para ter um encontro com Cristo para crer nele que ele pode te ajudar que ele pode te abençoar que ele pode te perdoar que ele pode te transformar não sou eu é ele e um dia eu fiz a mesma coisa que você está fazendo um dia eu também fui à frente eu não estou convidando alguém aqui para testar meu ibope se gostar ou não da minha palavra isso aqui é um ato espiritual quando você sai do seu lugar diante do povo e vem aqui à frente você está dizendo para Deus que você aceita que você o quer e aquele que não se envergonha dele diante dos homens ele também não vai se envergonhar diante do pai e aquele que nega diante dos homens ele o negará diante de Deus é espiritual isso aqui e esse povo que está aqui um dia fez isso também como eu eu não estou falando para você fazer uma coisa que eu nunca fiz não um dia eu também vim à frente dizendo eu quero eu vou entregar minha vida a Cristo eu quero que ele me mude que ele me perdoe que ele me transforma eu vou dar mais um minuto porque talvez alguém na galeria em nome de Jesus não resista há uma voz aí no teu coração e essa voz é a voz de Deus não é a minha voz é o Espírito Santo que está falando com você vamos sai do seu lugar em nome de Jesus ninguém pode te segurar aí ninguém pode te prender aí você é livre e você está livre para decidir nem tua mãe nem teu pai nem ninguém só você pode decidir nem Deus Deus responde a sua decisão de negá-lo ou de aceitá-lo se pessoas que vieram aqui à frente estão acompanhadas de irmãos da igreja ou de algum irmão de outra igreja eu gostaria que você entrasse com essas pessoas depois da oração se você está acompanhando essas pessoas eu quero que você venha participar e entrar com elas aqui na área do aconselhamento eu vou orar por vocês e vou dar um livro meu de presente para vocês um livro pequeno fácil de ler para te ajudar na tua caminhada verifique o povo da igreja se alguém está vindo sozinho verifique para você acompanhar se alguém está vindo acompanhado por um outro irmão então essa pessoa que é amigo já está acompanhando ele ou ela então olhem aleluia 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 deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não entenda eu vou explicar o seu ato aqui enquanto está chegando alguém ainda vou te explicar esse seu ato aqui para Deus na Bíblia que nós cremos que é a palavra de Deus não tem aqui na Bíblia escrito que Deus se alegra porque um cego viu não tem isso na Bíblia a Bíblia não diz que Deus fica alegre porque um paralítico andou não tem isso na Bíblia a Bíblia não diz que Deus fica alegre porque um morto ressuscitou mas agora tem uma coisa linda na Bíblia que há alegria no céu por um pecador que se arrepende por uma pessoa então verdadeiramente há uma festa no céu porque várias pessoas estão aqui entregando sua vida ao Senhor irmãos eu vou orar por essas pessoas aqui gostaria que você orasse você que está aqui na frente diga Jesus entra na minha vida perdoa meu pecado me ajuda fale onde é que estão as suas problemáticas apresenta para ele diga eu gostaria de dizer que aqui não é tudo aqui é o primeiro passo e é você que decide se morre isso aqui ou se a partir de agora você vai ter uma caminhada e vida com Deus a decisão é sua eu vou orar a metade aqui sai por aqui a outra metade sai por aqui para facilitar a locomoção então a metade vai sair para cá o pessoal vai acompanhar aqui numa sala e a outra metade sai para o lado de cá que Deus abençoe a sua vida que você possa a partir de hoje desfrutar de uma comunhão com Deus estende a mão sobre essas pessoas por favor eu vou orar por vocês fale através da mente ou de palavras fale com Deus Senhor eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos eu declaro que você pertence a Jesus eu declaro um novo dia um novo tempo de Deus para você seus pecados são perdoados o Deus todo poderoso age por você eu declaro vitória eu declaro bênçãos eu declaro vida nova no poder e na autoridade do nome de Jesus amém e amém ó isso pode acompanhar pessoal acompanhe isso acompanhe ali isso alta metade aqui pode dar mais um aplauso aleluia 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 se há alegria no céu deve ter alegria na igreja que é por isso escute o que eu vou dizer para vocês e vou aqui apresentar uma criança uma aliança e você vai na paz escute isso mais uma prova pode ter aqui um pregador pregando uma mensagem extraordinaríssima espetacular com muito poder com muita unção com muita profundidade se não tiver uma pessoa convidada ninguém aceita a Cristo e pode vir um pregador e pregar uma mensagem como a que eu acabei de pregar bem simples feijãozinho com arroz pregou a palavra de Deus se tiver gente na igreja afastada e se tiver gente que nunca entregou a vida a Cristo vai ter salvação a palavra de Deus não volta vazia é isso que você meu irmão tem que entender nessa pandemia você não é membro daqui eu estou falando para o povo da igreja seja estratégico você conhece alguém da tua família vizinho colega de trabalho está com problema sei lá de doença problema com família problema conjugal diz para a pessoa assim aprende rapaz você não precisa ser da minha religião não vamos lá na minha igreja que eu vou fazer uma campanha eu vou fazer uma campanha com você e você vai ver que Deus vai operar usa a tua fé tem um poder de autoridade na tua palavra meu irmão há um poder e faz a campanha com a pessoa a pessoa se sente apoiada eu vou fazer uma campanha por esse problema que você está aí conjugal com teu marido Deus vai trazer teu marido de volta abre a boca creia e vem fazer a campanha eu vou fazer uma campanha para Deus curar esse teu filho eu vou fazer com você vocês não precisam ser da minha religião não deixa a pessoa aqui ela vai ouvir a palavra e a palavra produz fé e a pessoa se converte olha porque a minha igreja porque a minha religião pelo amor de Deus seja estratégico olha Paulo firme de tudo para com todos para ganhar alguns estratégia estratégia traga pessoas aqui se converteu meu irmão é teu amigo leva para tua igreja se quiser ficar aqui não encha a paciência da pessoa não deixa ela aqui mas vai lá leva para tua igreja eu não sou dono de ninguém não leva lá cuida da pessoa discipula a pessoa até ela andar sozinha na fé aqui não o pessoal está aprendendo mas eu já vi muitos lances o irmão traz um convidado aí a pessoa quer aceitar a Cristo vai lá está tocando gado espantando cachorro tocando ovelha vai não a pessoa vem sozinha dentro da igreja vamos lá vou lá contigo vamos lá você traz uma pessoa ela se converte vem com a pessoa entra lá dentro para receber orientações e cuida da pessoa ô Jesus abre a mente do teu povo o Senhor tem nós ódio é de nós o Senhor 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 o Senhor